Fala Curiosos do canal Pesquisando Curiosidades, beleza? Bom, hoje vamos falar sobre quanto tempo o vírus da Covid-19 vive sobre as nossas roupas e sapatos. Portanto, se você já te interessou, já se inscreve no canal e deixe aquele like, beleza? Deixe aquele like no canal. Assim que voltamos na rua, seguindo a pergunta, por quanto tempo o vírus permanece em roupas e sapatos? Bom, essas e outras dúvidas surgem porque o causador da Covid-19 era impensável para a maior parte da população. Felizmente, especialistas indicam que por mais que se deve tomar cuidado, as vestimentas não devem causar tanta paranoia que pode significar que a suspeita da população está absolutamente errada. E também vamos analisar esse caso, beleza? O vírus permanece em gotículas respiratórias, não é verdade? E elas são muito leves e podem ficar no ar por meia hora. Por isso, então, que olhos, bocas e nariz são os principais órgãos atingidos por essas gotículas respiratórias. E ainda assim, segundo a cientista Tinar, é improvável que uma gota pequena o suficiente para flutuar no ar por um tempo e que também é impensável e improvável também que seja depositada nas roupas devido à aerodinâmica. E caso você não saiba o significado, está passando aí na tela para vocês. E galera, também caso você faça uma saídinha rápida, não exige tanto que você já tenha que ir lá na sua lavanderia e já lavar sua roupa. De algum ou alguém tossir ou respirar na sua direção, beleza? E sim, nesse caso, é recomendado lavar suas roupas e também higienizar suas mãos. Lembrando, higienizar suas mãos sempre, né galera? E nos calçados, o público geral não deve se preocupar, segundo o doutor Joseph Allen. Porém, é essencial deixar na porta de entrada. Principalmente se você for um profissional de saúde. Porque isso irá ajudar você a não levar vírus para os seus familiares dentro da sua própria residência, da sua própria casa. E é recomendado também o uso de produtos alvejantes para eliminar o vírus. E não é necessário ferver a roupa, porque isso pode danificar e causar um estresse desnecessário. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que sexta-feira tem vídeo novo às seis e meia. Sexta-feira e quarta-feira, beleza? Vídeo novo aí. Sexta-feira é um vídeo bem bacana aí. Por isso é importante que você ative o sininho das notificações. Para ficar sempre ligado às notícias e as postagens que a gente faz. Beleza? Sigam a gente lá nas redes sociais. Estou postando aí para vocês na tela nas nossas redes sociais. Comenta aqui embaixo sobre o vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau! E tchau! E tchau!